A Assembleia de Deus Ministério de Perus, por meio do Conselho Nacional de Missões do Ministério de Perus, está cumprindo o ID do Senhor Jesus em todas as regiões do Brasil e em mais de 20 países. O cumprimento da Grande Comissão é graças ao compromisso, dedicação, sensibilidade e gratidão daqueles que olham para os campos e entendem que eles estão prontos para a colheita. Pregar o Evangelho não é uma opção, é um dever. Atenda ao chamado do Senhor Jesus e seja um missionário. Contribua através dos cofres e carnês missionários ou pelos meios digitais. Acesse conampi.com.br barra contribuir. AD Perus. Há 72 anos, abençoando o Brasil. Quero saudar a igreja mais uma vez, todos os congressistas, na gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 16. Vamos ler os cinco primeiros versículos. Recomendações, saudações e votos. Eu vou ler um versículo, os irmãos, juntamente com as irmãs, irão ler o versículo seguinte. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sincleia. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, Jesus. Saudai também a igreja que está em Sincleia. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Hépto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Priscila e a Priscila e a Priscila e a Priscila. Amém. Pode sentar, amado. O tema, o texto foi tirado do capítulo 16, versículo de número 26. Eu quero ler nessa noite com os irmãos. O Apóstolo São Paulo se dirigindo aos irmãos, e ele faz uma observação, porque às vezes nós temos a impressão de que nós não somos importantes na obra missionária, que a obra missionária, ela só existe em função daqueles que vão. E às vezes, quando o irmão, a irmã, está tomando a decisão, a diretoria, a presidência da igreja separa o homem, a mulher, para ir ao campo missionário, alguns irmãos têm a impressão de que eu não estou fazendo nada, a igreja não funciona assim, ninguém vai se não for enviado. E ninguém que foi enviado será sustentado, será mantido no campo missionário se a igreja não fizer isso, se a igreja não orar, não contribuir. Nós temos que entender que a obra missionária está envolvida todos os crentes lavados, remidos no sangue de Jesus. Deus estabeleceu um projeto de resgate do homem. O projeto original de Deus era que o homem e a mulher vivesse para sempre na sua presença, no paraíso em que Deus havia criado. Nós não ficaríamos doentes, nós não iríamos envelhecer, ninguém mataria ninguém. Não aconteceu, irmão, o estado perfeito, aquilo que Deus projetou. A terra em que vivemos, ela é amaldiçoada por causa do pecado. Mas se o homem e a mulher não tivessem pecado, a terra continuaria abençoada. E a terra amaldiçoada como é? Ela é tremenda de bela. Agora o irmão imagina se Adão e Eva não tivessem pecado. Mas por outro lado, o inimigo de nossas almas, que se rebelou lá no céu, ele sempre achou que era mais esperto de que Deus. Mas Deus, em nenhum momento, ele é pego de surpresa. Às vezes, algumas coisas acontecem em nossas vidas e nós ficamos imaginando que é obra do acaso. Não há obra do acaso na vida de quem é comprado pelo sangue precioso de Jesus. A Bíblia diz que a minha e a tua, a nossa salvação já estava preparada antes que tudo fosse criado. Esse é o Deus que servimos. E esse Deus que servimos e que tem um projeto de resgate do homem e da mulher, Ele quer contar comigo e com você. Não precisaria. Deus só deveria, só desse ódio para o exército celestial. Imagina os anjos pregando o Evangelho. A eficiência. Mas para falar para um homem, para uma mulher pecadora, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, voltará. Esse privilégio é só meu e teu. Esse privilégio não é de arcanjo nem ser afim. Esse privilégio é meu e seu. E o apóstolo escrevendo aos irmãos diz assim, recomendo-vos uma coisa muito interessante na obra de Deus. Eu não vou perguntar, mas eu sei que isso é muito real. Às vezes a pessoa está fazendo um trabalho e às vezes ele nem é chamado para fazer o trabalho. E ele fica pensando, ninguém está me enxergando. Eu não tenho... Poxa, quem eu sou? Meu irmão, existem duas coisas que você pode fazer e que são fundamentais na vida cristã. Quando Jesus Cristo morre ali na cruz do Calvário e ele diz, pai, por que me desamparaste? Porque o meu e o teu pecado estava sobre Jesus. E Jesus que viveu sempre em santidade, em comunhão com o Pai, naquele momento ele se viu sozinho, porque o meu e o teu pecado estava sobre Jesus. E ele diz assim, Senhor, por que me abandonou aqui? E ele sentiu sede. Ao invés de dar água, deram para ele vinagre. Jesus estava todo ferido, com aquela coroa de espinho. E ele está ali por causa do meu e do teu pecado. Aí Jesus está ali e diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste naquela angústia profunda? De repente ele diz assim, e você diga o seu nome, que eu vou falar o meu, diga o seu. De repente Jesus fala desse jeito na cruz. Senhor, a obra que eu vim fazer em favor do Joinville, diga o seu nome. Aí Jesus diz assim, a obra que eu vim fazer em favor do Joinville, está consumada. A Bíblia diz que até a natureza se entristeceu. E naquele momento, eu e você, nós, recebemos da parte daquele que nos amou, o privilégio de acessarmos a presença do Pai na gabarcha. Na hora que eu e você, seja com os olhos abertos, os olhos fechados, de joelho ou em pé, e dizemos, papai, eu estou na tua presença. aí Jesus diz para mim, para você, nessa noite, neste lugar, Joinville, diga o seu nome, Joinville, tudo quanto você pedir no meu nome, eu vou te dar. na gabarcha. E nós, como igreja, o chamado de fazermos parte da equipe de resgate do homem e da mulher que está perdido na gabarcha. É muita coisa, fala a verdade, não é muita coisa, não. tem gente que tem muito orgulho de ser da Polícia Federal, de ser do Exército, de ser da Marinha, meu irmão, de ser membro das Nações Unidas, de ser presidente de uma nação, meu irmão, nós fazemos parte da equipe do Deus Todo-Poderoso da Gabarcha, do Ganabacha, para resgatar o Ganabacha, aquele e aquela que está perdido. Pensa comigo, Amar, é muito privilégio. E o apóstolo São Paulo, ele vai, porque a gente fica pensando, a gente fica romanceando a obra missionária. A obra missionária é isso, irmão, a gente ora em casa, vem na segunda para a oração, na terça a gente vem para a doutrina, vamos para os pontos de pregação, e quando a gente está na oração, o pastor Luiz Carlos da Rosa, Maria de Jesus, está lá na África, a gente fecha os olhos e diz, Senhor, visita a tua serva agora. Principado, potestade, ossos espirituais da maldade tem se levantado lá, nós oramos aqui, o irmão ora na sua congregação, alguns oram em casa, de repente, meu irmão, o céu começa a se mover, a metralhadora de Jeová, pá, meu irmão, é coisa tremenda, meu irmão, fica lá embaixo. Por isso que crente não pode deixar de participar de reunião de oração, meu irmão, oração é reunião de trincheira. Os crentes dobram o joelho, fecham os olhos e começam, olha, ninguém segura, meu irmão, mas o inimigo de nossas almas quer nos convencer e não quer que nós usemos a ferramenta que Deus deixou à nossa disposição, que foi conquistada no Calvário. Quando a igreja, o liderança, alguém fala, vamos orar, meu irmão, nós temos que voltar para a palavra, mas vamos lá, recomendo-vos, pois febre, a igreja que está em Sencleia, para que a recebais, Paulo está dizendo, receba, no Senhor, como convém ao santo e à judez, a nossa irmã, em qualquer coisa que vos necessitar, porque tenho hospedado a muitos como também a mim mesmo. Característica de quem faz a obra missionária, abre as portas para socorrer aqueles que servem a obra de Deus. Tem irmão que diz, na minha casa ninguém vem, não. Se não vai, você vai perder a benção, porque a Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram o anjo, você gostaria de hospedar anjo na sua casa? Mas vamos para a frente, saudai a Priscila, a Áquila, meus companheiros ou cooperadores em Jesus, vai me acompanhando aí, versículo 4, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, esses irmãos aqui, meu irmão, tem irmão que quando vê o outro irmão na prova, na luta, se acontece alguma coisa de o irmão passar a prova lá, eu não vou ficar citando situações aqui, mas os irmãos são homens e mulheres de Deus, tem conhecimento, o irmão se omite, não, meu irmão, quando o irmão nosso está na guerra, é ferido e está lá, vamos chegar juntos, meu irmão, eu faço parte da tropa de elite de Jeová, chega, chegando, chega, chegando, na base, ah, meu irmão, não, meu irmão, eu vou contar rapidinho aqui para os irmãos, bem rapidinho, eu já devo ter contado, mas vou contar aqui, eu fui servir as forças armadas e eu passei um período lá que todo mundo passa de treinamento, então, informação e tal, e chega uma hora que você tira a sua roupa civil e veste a roupa das forças armadas da qual você está lá, inscrito lá, e eu fui servir na aeronáutica, e aí, quando chegou o dia, toda a tropa lá, mais de 300 homens lá na... Aí o comandante veio, deu uma palavra para nós e ele disse assim, a partir de hoje, os senhores são representantes das forças armadas da federação, da República Federativa do Brasil, e a partir de agora, ninguém poderá colocar as mãos sobre os senhores, nem polícia civil, nem polícia federal, nem ninguém, só a polícia das forças armadas, que seria no Exército PE, na aeronáutica PE. E os senhores agora estão em vestir, todos nós fomos lá, tiramos a roupa de civil e vestimos a parque. E aí eu falei, meu Deus, agora, fiquei toda alegre. Eu falei, eu vou ver se esse negócio funciona mesmo, eu vou ver se eu estou mesmo revestido, mesmo de autoridade. cheguei, peguei um sacão de lona para levar para a minha casa, que era o resto do meu material, cheguei no ponto de ônibus, no primeiro ponto, aí o motorista parou e eu pulei. Aí que eu olhei para o cobrador, falei, próximo, por favor, pá, disse, eu acho que eu pulei uns seis, oito pontos de ônibus. Pai, rapaz, não é que funciona mesmo? Não é que eu estou cheio de autoridade mesmo? Às vezes, você, meu irmão, o pastor diz, você está cheio da graça, você é filho de Deus, meu irmão, fica duvidando. Irmão, quando o endemoniado se manifestar, você olha para o endemoniado e pensa bem comigo, peraí, e aí o demônio começa a querer fazer graça com você, olha bem, diga assim, escuta uma coisa, pensa no calvário, pensa que Jesus disse, está consumado, lembra-se que ele diz, todo o poder me é dado no céu e na terra, e ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará, e toda a língua vai confessar que ele é senhor, ele diz para mim e para você, vai por todos os lugares da terra, diga para as pessoas por que eu morri naquela cruz, não se preocupe em convertê-los porque isso não é obra sua, é do meu Espírito Santo, e se o demônio quiser fazer graça com você, expulsa ele no meu nome, meu irmão, faz igual eu fiz lá, rapaz, a primeira vez que eu fui expulsar o demônio, por isso que testemunho é importante, eu vi um testemunho do pastor Chiquese, que era pastor de Vitinga, pai do pastor Adiel Chiquese, que é o nosso pastor em Monte Moro, e ele contou um testemunho de expulsar o demônio, um dia eu estou chegando em casa, irmão, e houve uma situação lá, vieram um pessoal lá me buscar em casa para expulsar o demônio, eu confesso para os irmãos que eu fiquei com medo, a minha esposa disse, olha essa mulher está aí te esperando, já faz um bom tempo, eu fui tribulosa, o que é que ela tem que fazer? É, ela veio e disse que o homem está endemoniado lá, estou esperando você faz tempo aí, aí eu confesso para os irmãos que eu não ia não, mas a minha esposa é mulher de Deus, ela disse, João Enrique, você ora para Jesus operar, agora aparecer oportunidade, vai lá, quando eu estou chegando que eu chego na casa, o homem que está endemoniado, acho que aqui não tem nenhum homem não tem nenhum homem do tamanho do pastor Camilo, era um negro que trabalhou lá no posto, lá no porto de Santos, carregando carga, eu sou alto, mas ele era desse tamanho, de uma largura que eu nem sei que é, quando eu cheguei lá, que eu vi o homem lá, roncando lá, parecendo, e eu peguei e falei, ah meu irmão, naquela hora que eu pisei na, eu senti o Espírito, ó que coisa tremenda, peraí, 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 calma, 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 ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, escuta aí ó, todas as coisas foram feitas por ele, que é em Jesus Cristo, quando ele morre, ele fala para o Pai, agora desce o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo, dentre os mortos, quem ressuscitou Jesus Cristo, dentre os mortos, foi o Espírito Santo de Deus, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, meus companheiros, não fica intimidado não, e quando você parece que a obra não vai, fique tranquilo, use o recurso dele, papai, a minha força já foi embora, confesso que estou com vontade de largar o ará, mas eu não fui chamado para isso não, eu fui chamado para continuar, Senhor me dá graça, fique tranquilo, fica tranquilo, aqui é Taivos, e saber que o Senhor é Deus, aí o Senhor, diz para mim e para você, quando você se entregou para Jesus, Ele deixou em mim, você é o Santo Espírito de Deus, irmão, não tema mesmo, falou está endemoniado, a gente no primeiro, quando eu cheguei na casa do irmão Camilo lá, e eu vi aquele homem daquele tamanho, fazendo aquele barulho, eu, meu irmão, o Espírito de Deus se moveu em mim, sabe como é que é esse negócio? O Espírito de Deus se move em nós, de uma maneira, você fica cheio da graça, cheio de autoridade, para acabar, e eu disse para o povo, que estava lá na sala, lá e um monte de homens segurando, pode soltar ele, em nome de Jesus, mas se solta, solta ele, em nome de Jesus, e me aguarda, em nome de Jesus, meu irmão, naquele momento, parece que eu virei um gigante, preguei o Evangelho, para todo mundo, que estava na sala, fiz o apelo, todo mundo escolhendo para mim, a carne não aceitou Jesus, falei, pois então agora, eu vou entrar no quarto, vou expulsar o demônio dele, o demônio dele, vai entrar em vocês, só ficou, a mulher que foi me buscar, junto com a companheira dela, que era lá do movimento carismático, da igreja católica, a mulher do Camilo, e a filha dele, e aí eu peguei e falei, agora, já que foi todo mundo embora, agora é comigo, cheio da graça, irmão, quem quer ser cheio da graça? Escuta aí, Deus não vai nos encher da graça, para a gente ficar, eu sou cheio da graça, você não, não, meu irmão, Deus vai nos encher da graça, na hora que a gente estiver na batalha, é lá no campo, faça a obra de Deus, meu irmão, tem alguém demoniado lá, ninguém, eu vou lá, em nome daquele, que diz que no nome dele, é no nome dele, meu irmão, não é o irmão João Vila, não é o irmão Flávio, não é o pastor Orlando, não, é no nome de Jesus, sai e sai, quando eu cheguei lá, aquele homem deitado na cama, lembrei do pastor Chiquelle, do testemunho, olhei aquele homem, fugindo na cama, eu olhei para ele, mas cheio da graça, já o Espírito, porque é assim irmão, olha, aqui tem um mistério, quanto mais você se santifica, mais o Espírito Santo de Deus, vai ter a liberdade, na minha glória, é por isso que depois que a gente rejua, se consagra, a gente chega na igreja, já pisando, pá, 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 mas não é não, é porque o Espírito de Deus, está achando o lugar, você está sentado, o irmão, o irmão fala, glória, você é, é assim irmão, quanto mais eu e você, se consagra, o vaso, se dispõe, mais o Espírito, que já está em nós, acha a liberdade, você já viu esses mãozinhos de monte, você fala com ele, ele já vem marchando, pá, pá, mas não é que não, é que o Espírito achou lugar no vaso, o vaso está limpo, o vaso está em condições, aí meu irmão, expulsei o demônio, o irmão Camilo, levantou da cama, e aquele homem zarrão, olhou para mim, o que está acontecendo, foi meu irmão, eu vim aqui falar de Jesus, eu quero Jesus, ele falou, eu quero, um homem daquele tamanho, ele falava para mim, Jesus é muito bonzinho, eu falei, é benção mesmo, meu irmão, aleluia, vamos terminando aqui, senão eu não vou terminar, na barra, é para você homem, mulher de Deus, Deus quer nesses últimos, escuta aí que eu estou falando agora, Deus quer nos usar, na barra, mas nós temos que nos dispor, meu irmão, a pessoa está doente, não é no meu nome, não é no seu, ele diz, vocês vão colocar a mão sobre o doente, e o doente vai ser curado, põe a sua mão, meu irmão, põe a mão e diga, está curado, recebe a saúde, em nome de Jesus, aí quando a pessoa chegar para você, rapaz, sabe que você orou aquele dia, aí o irmão, não, não, quanto mais, Deus começar a te usar, mais você desce, aí você vai ver que coisa, vamos lá, vamos ver que, que Paulo vai pegando um monte de irmão, e aqui nós poderíamos contestar, é, contextualizar esse texto, nós podíamos dizer, Paulo falando para a irmã Maria, para a irmã Antônia, para a irmã Benedito, para o irmão João, para o irmão Joel, para o irmão Alfredo, é a mesma coisa, Deus trata, na obra missionária, com famílias, são famílias, é muito importante, a questão de família, no versículo 5, ele diz assim, saudai a igreja, que está em sua casa, saudai Epéneto, meu amado, que é as primícias das asas, os primeiros convertidos, versículo 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, os irmãos, percebe que nesse texto, há muita menção de mulheres, existe ainda, uma cultura machista, que eu não sei, de onde que apareceu, esse negócio, aí o irmão, quer mostrar texto, meu irmão, pega o texto, dentro de um contexto, para poder, entender o negócio, aí o irmão fala, eu não concordo, mas que não concorda irmão, se os homens, não querem ir, meu irmão, e qual a diferença, do homem, de uma mulher, consagrada a Deus, aí o irmão, fica tudo enciumado, um monte de irmão, vai lá atrás da irmã, para orar, irmão fala, está vendo, meu irmão, consagra, para que Deus te use, o irmão, não consagra, eu vou contar, porque, aqui na matriz, nós temos o costume, no final do culto, ungir os doentes, com azeite, com óleo, aí cada corredor, desse põe, irmãos, com vidrinho, para orar, aqui vem o pastor, o pastor aqui, ora, e os irmãos, aí embaixo, só unge, e unge em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o irmão, que está orando, para a libertação, está aqui orando, meu irmão, o povo sabe, quem ora, quem busca a Deus, meu irmão, o povo não quer, qualquer um, põe a mão, na cabeça dele não, e o irmão, tribuloso aqui, e criticando, e tal, e não sei o que lá, e pá, aí nós chamamos, o presidente, chamou ele para orar, aí ele ficou, na fila dele, não tinha ninguém, meu irmão, aí o irmão, fala discriminação, que discriminação, irmão, é falta de unção, é falta de unção, aí fica com o ciúme, do irmão, que é usado por Deus, consagra-te, é uma reunião, cheia de meninice, mas aonde tem glória, é meninice mesmo, Jesus disse, se não se tornar, como uma criança, não entra no reino do céu, aí fica com aquele negócio, com aquela falsa etiqueta, irmão, nós precisamos manter etiqueta, meu irmão, quando o espirito age, cadê etiqueta, meu irmão, se o Espírito de Deus, te tomar, meu irmão, acabou a etiqueta, acabou, para com isso, mas vamos para lá, versículo 7, olha os nomes dos irmãos, saudai a Andrônico, e a Júnia, meus parentes, e meus companheiros, na prisão, os quais distinguiram-se, entre os apóstolos, e foram antes de mim, em Cristo, olha, eles trabalharam tanto, que eles podem igualar, dizer, até que trabalharam mais, do que os apóstolos, e antes de eu ser crente, eles já serviam a Deus, versículo 8, saudai a Priato, meu amado no Senhor, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado, versículo 10, saudai a Peles, aprovado em Cristo, saudai o da família, de Aristúbulo, saudai a Herodion, meu parente, saudai os da família, de Narciso, os que estão no Senhor, saudai a Trífina, e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor, só a mulher, vai citando aqui, presta atenção nas famílias, saudai a amada Persite, a qual, muito trabalhou no Senhor, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, e minha mãe, saudai a Anciclito, a Fregonte, a Hermas, a Pátrapos, a Hermes, aos irmãos, que estão com eles, saudai a Filólogo, a Júlia, a Nereu, a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos, que com eles estão, saudai-vos uns aos outros, com santo ósculo, as igrejas de Cristo, vos saudam, versículo 17, e rogo-vos irmãos, que noteis, aqui é o seguinte, meu irmão, na igreja tem tribuloso, e o obreiro tem que aprender, administrar o tribuloso, porque o tribuloso, e a tribulosa, tem família, e se você não souber, tratar o tribuloso, a tribulosa, você mata a família, é, problema sério, não é, mas vamos lá, notei os que promovem dissensões, quando você vê o irmão, escuta bem o que eu vou dizer, há um padrão, no rebelde, e se você analisar, todos os rebeldes, os padrões, se repetem, quando o irmão, começa a falar, conversa de rebelde, é assim, esse pastor está por fora, essa irmã aí, está por fora, o pastor só dá atenção, para aqueles irmãos, já perceberam, ele vai conseguindo, corromper o coração, dos irmãozinhos, mas eu estive prestando atenção, conversando com o pastor Jeremias, o tribuloso, e quem gosta de viver, conversando com o tribuloso, é tanto quanto, porque o tribuloso, às vezes é disciplinado, e o filhote fica, e logo, ele, se rebela também, a Bíblia diz, presta atenção, que não andarão, dois juntos, se não estiverem, de acordo, quem dá atenção, para tribuloso, é tribuloso, tanto quanto, é só questão, de tempo, trabalho, eu não ando, com o obreiro, atrapalhado, não, tem que ser crente, se não for, não serve para mim não, porque eu já, já não sou bom, aí eu vou andar com mais quebrada, me quebro de uma vez, quando você vê o irmão, falando mal do seu pastor, irmão, sai fora, escuta aí, quando você ouvir, aquele irmão, que fala mal dos irmãos, fala mal da esposa, do pastor, dos filhos do pastor, fala mal de todo mundo, e quando ele não acha ninguém, ele vai na frente do espelho, ele fala daquele que ele está vendo no espelho, de tão tribuloso que é, não se envolva, que a coisa é séria, escute o que eu vou dizer, porque que a gente vê pessoas, que é, não tem marido de uma só mulher, é um bom pai, é um bom avô, mas quebrado, a gente dá oportunidade para o irmão, irmão, não dá nenhum, a Bíblia diz, que quem fala mal do seu irmão, é homicida, e a Bíblia diz, que homicida, não entra no reino de Deus, a Bíblia diz, que quando a gente, se reúne em família, se reúne entre a imandade, um tem salmo, um tem doutrina, outro tem cântico espiritual, se não tiver isso, chuta que é macumba, rogo para os irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo, contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele, sai fora, irmão, às vezes o irmão é disciplinado na igreja, e os irmãos ficam pensando, que um grupo de pastores, você acha que a gente tem prazer, de disciplinar alguém irmão, nosso desejo é que nunca usasse a disciplina, mas não havendo, comportamento de justiça, é complicado, errou tem que ser disciplinado, só bastardo, quem é filho, passa pela disciplina, amém, então fica tranquilo, pastor, os irmãos são injustos, é injusto nada, meu irmão, a Bíblia diz que o filho entregue as suas próprias vontades, é vergonha do pai e da mãe, filho que erra, tem que ser corrigido, amém, mas vamos lá para a frente, porque os tais, não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, quais os tais, aqueles que promovem dissensões, escândalo, contra as doutrinas, ensinamento, porque eles não servem ao Senhor Jesus, mas o seu ventre, com as suas palavras de lisonjas, irmão, o tribuloso tem conversa, o tribuloso chega, é bom de paz, é bom de conversa, pastor Leuclé, meu amado, meu santo, aí depois que o irmão abriu o coração, ele vem com veneno, meu irmão, a Bíblia diz que o amor encoberto, não serve para nada, você vê o seu irmão errando, não toma uma atitude, de correção, você é conivente, a Bíblia diz, nós temos que tomar, não adianta eu ver o pastor, está relacionado, é complicado, Kleber, ele está mais ali, para ele, se ele vai me aceitar, tem problema dele, mas é meu irmão, estamos caminhando para o céu, a Bíblia diz, para nós, não nos cansarmos, que nós devemos estar, ademoestando, uns aos outros, uma irmã veio falar comigo, que falou com uma irmã, num procedimento, que ela foi pego, e a irmã estava chorando, falou, pastor, eu fui falar com ela, e ela ficou, deixa ela irmão, você fez tudo tranquilo, fica tranquilo, se ela é crente, ela vai vir falar com a irmã, quando foi a noite, a irmã veio todo sorridente, foi que foi, a irmã, ela veio falar comigo, ela pediu perdão, porque crente é assim irmão, crente na hora fica nervoso, mas depois ele fala, é mesmo, estou errado, eu estou errado, e vai lá e aceita a disciplina, mas vamos para frente, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e ele diz com palavras de lisonja, engano o coração do simples, quanto a vossa obediência, ela é conhecida de todos, com prazo me pôs em vós, que quero que sejais sábios no bem, mas simples e no mal, e o Deus de paz, esmagará em breve, Satanás, debaixo dos vossos pés, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco, irmão, está tudo determinado, tudo determinado, é só ficar na obediência, que a qualquer momento, Jesus vem e nos leva, e a impressão que dá, é que o pecado está crescendo, e que está ficando tudo confuso, meu irmão, está dentro do pacote, está na revelação de Deus, por se multiplicar o pecado, e a gente, pastor, mas o senhor viu, fica em paz, vai ter coisa pior, olhando para Jesus, autor e consumador, da nossa fé, fica em paz, vai vir muita coisa aí, que o irmão vai pôr a mão na cabeça, quando parece que está tudo perdido, Jesus vem nas nuvens, a trombeta vai tocar, eu gostaria de estar dormindo, quando Jesus viesse, você já pensou, se Jesus vir nessa noite, se ele vir nessa noite, nós estaremos sempre, com ele, irmão, ganhar dinheiro é bom, comprar casa nova é bom, ter carro novo é bom, ter uma bela esposa é bom, ter neto, ter filho, é bênção, mas o mais importante, é morar no céu, crente não pode perder, a visão do céu, crente vive como está escrito, lá em Hebreus, olhando para o invisível, todo mundo está dizendo, que não é, mas você tem fé, e sabe que é, e no nosso meio, tem crente, que já deixou de crer, e se você não vigiar, eles roubam a tua fé, por isso que a Bíblia diz, batalhar pela fé, que uma vez foi dada ao santo, mas vamos terminar aqui, versículo 20, e o Deus de paz, esmagará 21, saldo vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e jazom, e sou cipatro, meus parentes, e eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor, você lendo aqui, dá a impressão, que não foi não, Paulo ditava, o texto, e Tércio escreveu, é muito tranquilo isso, não tem nenhuma dificuldade, saldo vos, Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja, saldo vos, Erasto, procurador da cidade, e também o irmão quarto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, amém, ora, aquele que é poderoso, para vos confirmar, segundo o meu evangelho, evangelho, o que ele está dizendo, é o evangelho de Jesus Cristo, que ele era fiel a pregação, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, pregar o evangelho, não tem que criar moda não, e os irmãos começam a falar assim, pastor, a gente tem que criar um negócio aí, para trazer o povo, meu irmão, quem traz o povo, é o Santo Espírito de Deus, pastor, nós precisamos criar uma estratégia, Deus não precisa, de muleta, quem atrai o homem, quem salva o homem, quem preserva o homem, quem leva o homem para o céu, é Deus, através do seu Espírito Santo, não fica pensando, que você é crente, porque o Papa, não é nada, nós somos crentes, por causa da graça, da maravilhosa graça, não tem que inventar, qual é o evangelho, o evangelho é o seguinte, Jesus Cristo morreu por mim, e por você, ressuscitou o terceiro dia, vai voltar, e nos levará para o céu, aí o irmão fala, não pastor, tem que ter mais um ingrediente, qual é o ingrediente? o sangue de Jesus, não é suficiente não? Não confunda, enganar as pessoas, e pregar o evangelho, as pessoas, pastor, não fala isso não, que o senhor vai escandalizar, meu irmão, ninguém se escandaliza, com o evangelho, se escandaliza, com o pecado, com a murmuração, com o roubo, com a mentira, com a dutéria, isso escandaliza, mas o evangelho, salve, vocês homens e mulheres, que aqui estão nessa noite, vocês devem, voltar, e continuar, pregando, a velha história, não tem mudança, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e leva para o céu, essa é a mensagem, não muda, aí o irmão fica arrumando esquema, para trazer povo para a igreja, aí você vai ter que manter esse esquema, para manter o povo, mas se você pregar o evangelho, o povo vem, e você continua pregando o evangelho, mas vamos para frente, pastor, o senhor sai fora, não sai não, estou na direção, fique em paz, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde o tempo, os eternos esteve oculto, irmão, nós estamos vivendo o tempo, da revelação de Deus, todos os profetas, tudo mostrava para Jesus, mas nós já, sabemos que ele veio, ressuscitou, está vivo, e um dia voltará, e é isso que ele diz, aí ele diz, mas, versículo 26, mas, que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras, dos profetas, homem de Deus, mulher de Deus, usa a Bíblia, eu tinha um irmão, que congregou comigo, ele diz assim, tem uns irmãos, que gostam de usar canivetinho, meu irmão, canivetinho não funciona, no mundo espiritual, você tem que usar a espada do Espírito, que é a palavra, é a espada do Espírito, Jesus, quando estava lá no deserto, o diabo chegou fazendo, graça com ele, Jesus dizia para ele, está escrito, está escrito, está escrito, é assim, meu irmão, por isso que o crente, tem que encher o coração da palavra, o crente tem que ler Bíblia, tem que meditar na Bíblia, aí o irmão fala, pastor, isso é fanatismo, aí você vai para a faculdade, estuda de manhã, à tarde, à noite, o irmão é aplicado, é bem dedicado, crente começa a ler a Bíblia, se consagrar é fanático, será que isso é gente nossa? Não, meu irmão, não é nossa não, está no nosso meio, mas não é da gente não, mas vamos para frente, aí ele diz, mas manifestou agora, e se notificou pelas escrituras, dos profetas, segundo o mandamento de Deus, eterno, a todas as nações, para obediência da fé, o evangelho é isso, prega-se ele em qualquer lugar, prega-se ele na França, na Itália, na Bélgica, na África, no continente, em qualquer continente asiático, a mensagem é, Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu, amém querido? Amém. Aí eu mostrei tudo isso aqui para os irmãos, mostrando o quê? Que são famílias, pessoas, homens e mulheres, somando as suas forças, que fazem a obra de Deus, e hoje eu estou feliz, porque eu vejo aqui um grupo de homens e mulheres, que estão fazendo missões, no Ministério de Pílpia, a irmã, vai lá para o Maranhão, os demais companheiros, já estão em vários países, mas nós estamos cada um, não é importante o que você está fazendo, presta atenção, não é importante o que você está fazendo, o importante é como você está fazendo, porque tem gente que olha para a igreja, que acha que bonito e importante é quem prega aqui, bonito e importante é quem obedece, a palavra de Deus, na posição que Deus te colocou no corpo, amém? Deus abençoe. Eu gostaria de perguntar nessa noite, se tem alguém no nosso meio, que sabe que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, que sabe que todo aquele sacrifício, que Jesus, aquela dor que Ele suportou no Calvário, foi por causa do meu e do teu pecado, mas você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, talvez alguém disse para você que Jesus morreu para a salvação de todo homem, isso é pura verdade, mas Jesus morreu para a salvação de todo homem, de toda mulher que toma a decisão de usar o seu livre-arbítrio, isso é a sua vontade pessoal de decisão, ninguém que não é crente nessa noite, você que está nos assistindo pela internet, é obrigado a aceitar Jesus como seu Salvador, mas eu e você, só iremos à presença de Deus, e viveremos na presença de Deus para sempre, se entrarmos pelo caminho, e o caminho é Jesus Cristo, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, tem alguém nessa noite no nosso meio, que gostaria de entrar por esse caminho, para chegar a Deus, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, tem alguém nessa noite aqui que não é crente, e gostaria de entregar a sua vida a Jesus? se tem, levanta a sua mão junto com a minha sinal de aceitação, tem alguém? tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e nessa noite quer reconciliar, voltar a casar paterno, tem alguém? e você que está na internet nos assistindo, eu gostaria de dizer para você, aonde você está, faça a sua decisão, recebendo a Cristo, como Senhor e Salvador da sua alma, e depois você diga para nós, que você toma essa decisão, Deus abençoe em Cristo Jesus. e aí e aí e aí e aí Obrigado.